vocês estão no segundo jogo o segundo jogo é pega pega porque tem um cara voando é que tem um cara voando tá então vocês têm que correr antes que o pegador destrua aquele vídeo então vai eu vou contar 3 2 1 já corram calma o jumento está correndo errado lá ele já quebrou corra corra dele ele já quebrou ai meu deus ele é muito grande um morreu um morreu pessoal sai daqui pessoal vocês atrapalham ele trabalha demais ai matou ele para de gritar regra do jogo não jogar nada no pegador ai eu chutei o braço meu deus corre os tec de 8 irão acho que eles se ferraram corre tec de 8 me dá pezinho ai 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 corre gente ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Caraca, caraca, caraca Caraca Daí não vale, ele corre mais rápido do que nós Se todos os jogadores morrer, mano Aí o dinheiro vai ter que ficar com o líder Só tem aquele ali E agora ele tá ferrado Sai, cabeça do X-Tec-T8 Toma Ai, eu tô bem pertinho Ai, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir Ai Vou tentar correr mais rápido Eu tenho que correr mais rápido Tá aqui o final Ai, eu tenho que encostar na parede Encostei, encostei Tá, então Os jogadores, vamos ressuscitar alguns jogadores Que morreram Tá, mas primeiro vamos ressuscitar os Stickames E aí a Stickames Vamos aqui ressuscitar eles Ressuscitar, ressuscita, ressuscita Ressuscita aqui Ressuscita E ressuscita E ressuscita, só isso O resto deixa muito E esses outros aqui Ressuscita, ressuscita Ressuscita Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita Ressuscita, ressuscita Ressuscita Pronto Também Prontinho Agora Vamos chamar mais pessoas Eita Bora chamar mais Lá E espere o próximo episódio Cleitinho Vem tirar aqueles corpos ali E o Caspo de Vrido Vem tirar aqueles corpos ali